Olá pessoal, meu nome é Leonardo, eu sou psicólogo de formação, formado pela PUC Campinas e trabalho há 10 anos dentro da política de assistência social com população em situação de rua, dando supervisão na área de crase, creias, com situações de vulnerabilidade social e violências e também fui um dos fundadores do Instituto Conduzir, sou professor do Senat e trabalho com um grupo de ouvidores de vozes há mais de 4, 5 anos, fui um dos fundadores do primeiro grupo de ouvidores de vozes dentro da comunidade no Brasil e sou um dos articuladores para a formação de grupos pelo Brasil afora. E eu vou estar falando para vocês um pouquinho nesse vídeo sobre a experiência de ouvir vozes na infância. Muitas vezes quando uma criança começa a manifestar para os seus pais que estão ouvindo vozes vem um desespero na família, achando que essa criança vai precisar ser medicamentalizada, que vai precisar ficar internada, de que esse quadro vai evoluir para algo mais problemático na vida daquela família. Bom, a primeira coisa que eu trago de informação é que a experiência de ouvir vozes na infância é uma experiência muito comum, faz parte do desenvolvimento infantil e é correlato aí as experiências de amigos imaginários que as crianças comumente relatam. Então não existe motivo para os pais se espantarem com essa experiência. Uma outra informação muito importante é que essa experiência de ouvir vozes, que é uma experiência que faz parte da diversidade humana, que faz parte da experiência que toda criança pode ter, ela traz consigo toda a constelação de subjetividade ou das experiências vivenciadas por essa criança. Então é muito importante que se dê uma atenção para a fala da criança, para essa experiência, sobre a maneira como essa experiência está acontecendo, porque ela diz respeito muito sobre como a criança está vivenciando o seu cotidiano. Se essas vozes são vozes tristes, se essas vozes são vozes maldosas, se são vozes positivas, vozes negativas, essas vozes podem trazer uma mensagem do que pode estar acontecendo emocionalmente na vida dessa criança. Então precisa-se de dar atenção, mas é dar uma atenção sem patologizar, sem transformar isso num rótulo, sem transformar isso numa problemática. O Mário Holmes, que foi um dos fundadores, junto com a sua esposa Sandra Eschler, do movimento do Intervoice, eles fizeram pesquisas sobre crianças que ouvem vozes e eles possuem um livro, que eu vou botar o nome do livro aí na descrição, que infelizmente não temos esse livro ainda em português, mas é Trabalhando com Crianças que Ouvem Vozes, e é onde ele fala sobre as suas pesquisas e as experiências positivas com esse trabalho. Tá joia? Bom, no site do Senat você encontra também alguns outros vídeos sobre saúde mental na infância. E aí você pode se aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. Um abraço pra vocês!